Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando uma oração forte de cura, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Para dar início rezamos um Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Amém. Oração forte de cura. A sua palavra Pai, diz que tudo o que pedirmos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, o Senhor fará, eu te peço agora Deus meu, em nome de Jesus Cristo, a cura para meu corpo e alma, para corpo e alma de minha família. Que seu poder inunda nossa alma, corpo e mente, curando-nos dos males físicos e espirituais e onde há uma obra maligna do inferno cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu Salvador, me cura, cura minha família, cura nosso corpo, cura nossa alma, cura nossos corações partidos, feridos, dilacerados, cura nossa mente, nossos traumas, cura toda doença mental, doença da alma e do corpo. Jesus Cristo a ti foi dado poder na terra e no céu, tu tens o poder do milagre, eu preciso do meu milagre de cura física e espiritual, minha família precisa do milagre da cura física e espiritual, teu poder alcance nossa vidas, desde do alto da cabeça até as pontas dos pés. Cura-nos Senhor, faça o milagre em nós, e onde houver uma doença escondida que desapareça agora em teu nome Jesus Cristo, caia agora por terra toda doença de ordem psíquica, física e espiritual, hereditária, de obras de macumbarias, feitiçarias, magias negras, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Nós agradecemos pela cura, cremos que já fomos curados. Amém. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like.